E aí galera, aqui é o Cadão com mais um vídeo de Heroes of the Storm E hoje... gente, olha esse personagem aqui Que bu... ó, ele tá combin... a minha foice tá combinando com o meu cavalo Ó Zense, que emoção Então tá, hoje a gente vai jogar com o Shu Ele saiu ontem, deu tempo de eu jogar um pouco com ele, joguei até uma vez na Hero League Pra quem não viu na stream, tá no YouTube Ahn... Fiquei pensando ontem, fiquei pesquisando, testando ele várias coisas Ahn... não entendi ainda o lugar dele no jogo Por quê? Primeiro vamos falar do time Artanis, Uther, Eu de Shu, Zaga... nossa, é o Skywalker Qual Skywalker será? Luke? Anakin? Quem será que tá aqui? E no outro jogo, e no outro time, Uther também, Zagara, Shu, Stitches e Aliming Abuela Chota, que é o nome do cara Um abraço pra todo mundo, né? Em espanhol que vê essa coisa que eu faço O meu público em espanhol Tá, eu vou pegar aqui Slow talvez? Slow? Não sei se eu vou pegar o slow Pega o slow ou não? Vai ter muita gente que vai sair das minhas coisas? Não, eu vou pegar o dano, vai, vamos pra explodir o dano Stitches ainda Tá, nossas habilidades A gente acabou de decidir o nosso Q Uma foistinha que você faz assim E vai dar dano Nosso W faz nossos ataques baterem em área Assim, do jeito que vocês estão vendo Tá? E diminui o attack speed em 50% É 50%, né? Isso, é 50% E o nosso E É uma prisão que vocês já viram eu soltar Vou soltar de novo pra vocês verem Que depois de 2 segundos Ela Pôr, prende a pessoa E O nosso 1 É um shieldzinho Que dá É o... Quando você aperta 1, né? Você vai um shieldzinho De 25% do meu HP É isso? Isso 25% do meu HP Exatamente Eu não tenho Eu não tenho Agora eu tenho Socorro, moço Ah, o Gabriel errou o negócio Puta, Gabriel Você podia ter acertado aquele Aquele riozinho, hein? Tá, e o nosso trade O que é o nosso trade? Nosso trade é interessante Nosso trade, ele Hum Gabriel Eu não ficaria aí se fosse você Agora O que a gente vai fazer aqui? Ahn Ele pegou de fazer esqueleto Não, não sei se eu vou pegar Vamos aumentar o range Talvez Eles tem elimin Que eu preciso pegar eles Lá longe Vamos lá Vamos pegar esse range Tia? Eu não posso ir lá no mid Tem alguém aqui? Tem Puto, Nicholas Falou Ahn Ih, meu trade Vamos voltar Meu trade Meu trade Meu trade Meu trade é um negócio Que quando morre alguém Perto de mim Eu faço esqueleto Posso ter 4 esqueletos Ah não Faltou 7 segundos 6 5 Desvia da foice Ele tá curando Fuck Cabeça 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 Tá Falou 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 Opa Falou Falou Tá Então Voltou Ah não 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 Não. Nossa, chegou outra tia. Tá. Se você me curar, eu fico. Se você me curar, eu fico. Se você me curar, eu fico. Acontece. Eu preciso de cura. A questão é... Eu quero que o esqueleto me cure. Não, eu coloquei... Não, eu vou colocar isso aqui. Vamos empurrar isso aqui, só que o Artanis não tá aqui. E dá tempo da gente vir aqui em cima. Porque a Zagara foi lá embaixo. Ele tá me vendo que tá cheio de bagaça aqui. É. Sai, Joe. Ai, não. Ai, ai. Tá difícil. Eu fui parar o dragão, mas não deu muito certo. Brian? Brian? Então, o que acontece? Deixa eu falar o do porquê. É... Hmm... Brian vai sofrer um acidente. É difícil jogar com a Zagara, né? Então, o que acontece? O grande problema do Shu é que ele é melee. Como todo melee. Tem o problema de ser melee. Olha o que a Zagara vê aqui em cima, velho. Ela vê a porra toda, velho. Vem, eu vou pegar isso aqui, velho. Vamos ver se eu consigo acertar o... Ah, ela pegou o Endless Creep, velho. Pronto. Tirei um. Falta 700 agora. Será que eu consigo... Vamos ver se a gente consegue trocar. Dá pra causar a Zagara. É, lutou, né? Fazer o quê? Eu tô aqui em cima. Não sei você. Vamos pegar o... O esqueleto. Pelo menos ela não consegue chegar no ponto. A gente vai perder aqui no top, tio. Ela não sabe que a gente tá aqui. Agora ela sabe que a gente tá aqui. Vamos bater aqui, bater aqui, bater aqui, bater aqui. A facezinha é muito louca. Pegamos isso aqui de novo. Opa! Eu vi o moço ali, hein? É a moça. Não é o moço. Ai, 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 ai. Para de fazer graça aqui, tá? Agora ela vai tentar matar essa torre. Porque ela consegue. Uh, batei. E agora a gente já tem que sair de cima. Porque, né? De novo a gente é melee. E a gente não tem nada que... Chegue na pessoa. Nosso E não é pra chegar, tá? Não entendam mal. Nosso E é pra parar a pessoa. Eu não chego nela. Se eu estiver longe e ela estiver correndo. E eu estiver correndo. Dá na mesma. Meu teammate, o que eu faço? Eu vou fazer uns esqueletinhos como se fosse a barreira do Taçadar. Você pega o time aqui, ó. E cancelou o dragão. Acabou. Ali, achei. Pera aí também, né? Pera aí também, né? Tá vendo? Tipo assim. Você entendeu? Devia ter saído e voltado da minha prisão pra depois voltar. A gente tá testando o personagem ainda. Vamos ver o que ele consegue fazer. Ou eu pegar o slow. No meu 1. Devia ter pego o slow, então. É, tá vendo? No nível 1 eu podia ter pego isso aqui. Se bem que quando eu tava com o shield, ela não tava lá. É, então... Vamos ver o que temos aqui. Tá, o nego tá fazendo tipo o full esqueleto. Não. A gente fez uma barreirinha ali. Porque se ele passasse ia se fuder. Não ia colocar em cima dele. Que eu não queria. Resumindo. Super simples. Neste nível... A gente precisa pegar esse slow. A gente precisa pegar o slow. Aí sim a gente tem como chegar na pessoa. Aí a gente tem como chegar. Olha lá. Puta que saco que é ser caetado, velho. Ai, corre então, Ricardo. Deu. Tá difícil. Tá difícil. Não só porque tá difícil, é porque não tem nada a ver com o personagem agora, tá? Agora só não era pra gente tá ali. Eu vou pedir pro nosso time sair daqui, porque senão eles vão morrer. 2x4. Sai. 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 Desviou. Nossa, tia. Você não foi muito, não? Você não passou um pouquinho do ponto? Passou, né? É. Se agora, se a Zagara quiser, ele não chega nela. E aí, ó. Ele molhou. Tem que tomar cuidado com isso aí também, tá? Isso aí é coisa de todo melee, não é dele não, né? Tipo, nossa, que lixo que ele é. Não tem nada a ver com isso. E... Ah, é por acaso? Ele tem problemas graves de fazer... Por que no personagem novo? Eu não tenho o meu negócio. Agora tem, agora tem, agora tem, agora tem. Nice, velho. Agora foi boa. Quando tá todo destacadinho... Aí é gotoso. Esse personagem... É... Como é que... Eu... Eu... Eu pensei outro dia. Acho que é a melhor... Melhor maneira de... Ai, 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 tia. Porra essa, velho. A melhor maneira de... Pensar nele é como se fosse um... Leoric... Com Reiner. Entenderam? Leoric com Reiner. Por quê? O Leoric, ele é um melee. Ele é relativamente fácil de ser caetado. Mas ele tem... CC. Que é o slow. Do quê? E ele tem a tumba. E o Reiner, ele é bom contra a melee. Ele é um ranged que é muito bom contra a melee. Tá? Ih, peguei você. Peguei ali, ó. Peguei. Não, espera. Sai o root. Vem. Agora a gente vai pegar... A gente não tem vulnerável no time, né? Vamos pegar esse negócio de deixar vulnerável, né? Opa. Ai, ai, ai. Foi boa aquele... Opa. Hum. Aquele vulnerável pegou ali, você viu? Que gotosinho que foi. Foi boa, foi boa. Nosso time não tem esse... Não tem, né? É, o Artanis podia ter pego, mas... Normalmente não pega. É, então... Foi boa, foi boa, foi boa. Gostei. Agora, nesse talento também, eu podia pegar esse aqui. Que quando pega numa pessoa, reduz o cooldown. Aí é pica demais, né? Eu, na verdade, eu ia pegar ele. Porque daí eu tenho mais CC. Eu tenho mais slow. Voltando ao Reiner. O Reiner é um... É um personagem que tem muita porcentagem de dano contra o herói. Tá? E ele não tem CC. Ele não tem. Tipo... Ele pode ter com os talentos ali, como... Grandes... Muitos personagens sempre podem pegar. Tá? E... Mas... Ele é muito bom. Ele dá porcentagem de dano. Esse cara também, ó. 15% do dano do herói aqui. Vamos levar isso aqui, ó. Pra gente ganhar... XPzinho BR. Isso. Que gotoso aqui. Oxi. Ai, por que eu fui pra frente, velho? Agora eu tô indo pro bot. Porque o nosso time... Ah, tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando. Tô chegando. Ai, ó o moço do esqueleto aí. Esse é o meu. Esse não é o meu. Ai, não. Ah! É. Difícil. Bem, porque assim, começou... Eu não... Na verdade, eu não cheguei atrás. Eu cheguei adiantado. Porque eles estavam 4x4. Porque o shield dos caras estavam no mid. Aí eu cheguei. Foi 5x4. Só que ele chegou e foi 5x5. Mas mesmo 5x4... Eu acho que a gente teria perdido. Porque o nosso time... Vamos em realidade. A gente tem... Dois rangededs. Agora... O... O artante consegue chegar. Isso. Tomou um CCzinho ali. Nível 20. Eu vou ter que pegar isso aqui. Eu vou ter que... Ou eu posso pegar esse... A gente pode pegar esse aqui também, né? Quando algum herói morre, aparece um esqueleto no lugar dele. Hum. Esse talento é escroto. Esse talento é escroto. Mas a lança também é boa. 10 segundos. A gente tá precisando de dano. Vai, tio. Que susto. Sai da frente. Ai, meu Deus do céu. Socorro, socorro, socorro. Sai da frente. Ah, não. Ah, o nosso healer tá no top. É. Tá difícil, gente. Esse tragão... Esse mapa não é um mapa... Eu diria que com o tempo ele se tornou um dos piores mapas pra se jogar sozinho. Talvez. É. Que as pessoas se confundem onde você tem que ir. Então, por exemplo. A gente apontou no mid. Era pra ter ido todo mundo no mid. A gente cancelava o dragão. Se a gente fosse no top cancelar o negócio, a gente teria ido. Mas não dava tempo. Aí o Uther falou. Enquanto eles estão lá, eu vou no top. Mas não adiantou. Porque a gente morreu no mid. Porque a gente tava... Tipo... 3 barra 4 e 5. Ah... Acho que esse é o melhor... Esse é o pior mapa. Esse se tornou o pior mapa pra se jogar sozinho. Se tornou. Ele não era. E o Uther voltou ali. Não foi uma boa você ter voltado aí, moço. Assim. Pensando. Pra frente, assim. O susto não tá, tipo... Tá. Ih. Ah, ele vai. Nossa. Vai no core, assim? Vamos fazer o esqueleto. Vamos soltar a lança aqui. Vamos soltar isso aqui que dá 25% de dano a mais. É. Não, pera aí. Não vai correr, não. Não, Nicolas. Sai, 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 sai. Sai. Sai, 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 sai. Não, 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 não. Não, moço. Não. Não. Não, não, não. Vamos lá. Vamos usar que eu tô indo aqui em cima. Ai, peguei Deixa quieto Bata esse outro rolê aqui Pronto, vamos empurrando aqui Isso, tá, estabilizou, estabilizou Foi só um keep Empurra esse Joe do bot aí Por que essa cara tá com medo? Ah, mano, o que que o Uther tá... Gabriel, Gabi Eu vou chorar, gente Fala com ele Deixa, deixa, deixa Agora deixa cair, deixa cair Deixa cair Agora você solta isso, né? Isso aí, entendi Ah, pegou ainda? O Uther de lá pegou O Uther vai voltar Sai daí Sai, sai daí Gente, sai, só sai Morreu, ele morreu, ele morreu Morreu Tem dois gigantes aqui Sai, gente Você podia ter saído também Não tô entendendo O que que tá acontecendo com o jogo? Ah, é porque agora Eles vão pegar o dragão Sai, Gabriel, sai Gabriel, sai Acontece, tio Esta roto, esse mago 5 de Manicasteia todo Bem-vindo ao mundo mágico da Liming, tio Ela não saiu agora, não Já tá estando tempo aí Um mês Ih, morri É GG Bem É isso, né? Como eu falei, ele pode ser caetado Cês viram, né? 300 bilhões de vezes no jogo Não é segredo de ninguém Joguei bem, não Mas, mesmo assim Tá? Então Vamos ver aqui que a gente Nosso dano foi Ok Bem, tá aqui Então a gente pegou 15% de dano No escudo Aí aumenta o range da foice Toda vez que a gente dá o W batendo em herói A gente se cura Os esqueletos Pegou o slow com o Q Pegou toda vez que a gente solta a nossa prisão A pessoa toma 25% de dano quando ela sai Tá? A prisão E no nível 20 A lança A lançadinha Certo? Então é isso Eu sou o Godão, gente Eu fico por aqui Muito obrigado Até a próxima E falulululululululululululu Transcrição e Legendas Pedro Negri